É o aspecto do arrebatamento. O que é arrebatamento, pastor Ricardo? Arrebatamento é algo que você vai ser tomado à força. A igreja será tomada à força em milésimos de segundos. Seremos arrebatados juntos, subiremos aos pais para encontrarmos os dois Jesus. Quem vai subir? Quem vai subir? Então, os irmãos de ovário, por quê? O rapaz ia para os irmãos, viu o mesmo dos irmãos, voltavam e falavam, papai, seus irmãos são terríveis, os capetinhos. Seus filhos, melhor, eles, 37, o pai gostava da miséria. José não se fosse um fofoqueiro, um investigador de justiça do seu pai, um fofoqueiro para nós. Então, o pai gostava de José, os irmãos tinham raiva. Quando José ia até os irmãos, eles falavam assim, lá vem o fofoqueiro, lá vem o coitadinho.